Música O Centro de Ensino e Pesquisa de Línguas Estrangeiras Instrumentais oferece de 21 de novembro a 2 de dezembro o curso de espanhol para viagens. As inscrições podem ser feitas das 14 às 18 horas na sala 1103 do prédio 67 do campus. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3220 9582 ou pelo e-mail que aparece na sua tela. Nandressa Catani, repórter TV Campos.